O Facebook da deputada Bia Kicis destaca Daniel Silveira não violou a tornozeleira eletrônica Mostra documento da Polícia Federal O parlamentar havia sido preso novamente pelo ministro Alexandre de Moraes por ter supostamente desobedecido a justiça Daniel Silveira foi acusado de violar o lacre do equipamento por quatro vezes segundo relatório de monitoramento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro em junho Naquele mês, a suposta violação se tornou argumento para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes revogar a prisão domiciliar do parlamentar e mandá-lo de volta para a cadeia Uma punição injusta Inclusive, o deputado Daniel Silveira pode entrar na justiça porque foi injustiçado E você? O que pensa sobre isso?